Na mandígua não fui bobo não, viu? Agora, é pra eu dizer, pra eu contar assim, eu não vou contar nada, porque se eu contar, fica uma coisa muito longa e parece que eu estou no céu. Ei, cidade de Assunção, ei, cidade de Assunção, capitã de Itamaraty, É enganos das nações, da sepultura do Brasil, Pastinha já foi a África, a mostrar capoeira do Brasil. Eu já vivo enjuado, se viver aqui na terra, Oh mamãe, eu vou pra lua, falei com minha mulher, Ela então me respondeu, nós vamos se Deus quiser, Vamos fazer um ranchinho, todo cheio de sapé, Amanhã às sete horas, nós vamos tomar café, E que eu nunca acreditei, não posso me conformar, Ei, a lua vem à terra, ei, a terra vai voar, Tudo isto é conversa, vamos comer sem trabalhar, O Senhor amigo meu, beija bem o meu cantar, Quem é dono não se uma, quem não é que é se uma, E aí, galo cantou, e aí, galo cantou, E aí, cocorocou, e aí, cocorocou, e aí, menino é bom, E aí, menino é bom, e aí, sabe jogar, e aí, sabe jogar.